Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchaliã, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Manjai, Caboclo 7, em Cruzeleadas, localizada aqui na cidade de São Paulo. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que é o canal de Umbanda e Religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir para aquilo que você estiver buscando. Te peço uma oportunidade, clica aqui, vamos lá, aqui, já se inscreve no canal, peço também uma oportunidade para você, que você curte, comente, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se fizer sentido, e já peço para você, que acabou de chegar, é para você, que já é da família do Evaneios, agora já deixar aquele like maroto, super importante aqui para o nosso trabalho. Ou deslike, pode ser também, só haja, só saia da inércia, porque até esse é um dos temas que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Pois bem, aqui na descrição desse vídeo, no Mostra Mais, tem todas as nossas redes sociais, todas as formas de você entrar em contato conosco. Esses dias eu recebi até uma ligação muito interessante do DDD85, de uma pessoa, eu coloco que o contato é profissional, e a pessoa liga para perguntar se eu faço uma consulta particular, alguma coisa do tipo. Aí eu falei, poxa, olha só, não é esse o canal, né? Não tem, não existe consulta particular, vai no terreiro, mas não é esse o caminho. Não satisfeito, ele ligou de novo para me xingar, então foi bem legal. Enfim, então respeita, por favor, o contato aqui é profissional. E informações do curso de sacerdócio aqui embaixo também. Pois bem, vamos lá. A gente fica pensando assim, às vezes as coisas não saem como a gente planeja, como a gente quer. Muitas vezes isso pode ser o resultado da vida, do destino, das forças, nos mostrando que não adianta a gente dar a mão em ponta de faca. O caminho agora é outro, a gente tem que buscar alternativas. Ao invés da gente sentar e chorar o leite derramado ou o que ficou para trás, não, a gente tem que levantar e olhar as outras oportunidades. E eu lembro que uma vez, Pai João, preto velho que me acompanha, num atendimento, num aconselhamento a uma pessoa, ele falou uma frase que marcou muito. E eu uso essa frase direto, para a minha vida inclusive. E ele falou, por aconselhado, alguma coisa mais ou menos assim, meu filho, trabalhe como se tudo dependesse de você. E tenha fé, como se tudo dependesse de mim. Foi uma frase tão curta, mas com tanto sentido, que chega a ser assustador. O quanto é forte essa frase que a entidade passou ali na hora da consulta. Faz uma análise comigo. O que adianta? E muitos fazem isso, não digo que é o seu caso específico, meu irmão, mas muitos fazem isso. vão no terreiro e despejam nas costas da entidade todos os seus problemas. Todas as celeumas da sua vida. Então, puf, coloquei nas costas da entidade. Entidade, resolva para mim, lavei minhas mãos, agora está na mão da espiritualidade. Eu confio, eu acredito. Ai, como a espécie é maravilhosa, eu acredito em tudo. E aí você senta no sofá e espera a solução do teu problema. Não vai rolar. Não é assim que funciona. Enquanto você, meu irmão, minha irmã, não tirar Eu ia falar palavrão. Enquanto você não tirar o bumbum da cadeira e ir atrás dos seus objetivos, nada vai acontecer. Não coloque os teus problemas, não jogue para a entidade achando que ela tem que resolver tudo porque ela não tem que resolver para você nada. Ela vai sim te amparar espiritualmente, te dar a força necessária e as condições espirituais para que você faça a sua parte. Não adianta você achar que você vai pedir para a entidade, olha, você estudou até o colegial e você almeja uma vaga no teu trabalho que o requisito mínimo é ter um mestrado. Aí você fala para a entidade, eu queria aquela vaga, me ajuda. Eu faço uma oferenda para você. Você não tem o requisito mínimo. Não vai cair do céu aquela vaga no teu colo. Faça a sua parte, busque por onde vai estudar, vai se aprimorar, vai se aperfeiçoar. Depois sim lute por aquela vaga. A espiritualidade, as entidades sempre olham aquilo que nós precisamos. E o que nós precisamos nunca abade com aquilo que nós queremos. A gente quer ser rico. A gente precisa trabalhar, dar valor ao dinheiro suado. Percebe? A espiritualidade vai ver aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. E aí muitos de nós ainda completamente mal agradecidos como somos por natureza, infelizmente, sem generalizar, mas aí quando a gente consegue alguma coisa, a gente acha que foi a gente. Então assim, se deu errado, foi a Umbanda, foi o Caboclo, o Perturba e o Aixu que não me ajudou. Se deu certo, fui eu que corri atrás. Olha como nós somos. O Pai Paulo uma vez, o Pai Paulo Lodogero uma vez deu um exemplo que eu uso para a vida. Ele fala o seguinte, olha, a pessoa vai lá às vezes no terreiro e fala, olha, eu preciso de emprego, 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 emprego. E tá bom. E aí é um belo dia, essa pessoa está andando com o seu carro e fura o pneu do carro. Do nada, a pessoa ficou brava, ficou pé da vida, não sei o quê. E aí ela encosta, sei lá, num mercado que tem lá, dá para comprar o pneu e fazer o serviço de troca. E quando ela entra no mercado, ela encontra um amigo. Pô, rapaz, quanto tempo que eu não te vejo? 10, 15, 20 anos? Caramba, que coisa. Ah, o que você está fazendo? Ah, eu faço isso, aquilo. e você, poxa, eu estou desempregado, saí do emprego, tenho tempão, não sei o quê. Aí esse outro amigo fala, poxa, rapaz, sabe que a empresa lá que eu trabalho está precisando de alguém com esse perfil? Me manda teu currículo. Aí a pessoa, poxa, lógico, ela manda o currículo e tal, pô, consegue o emprego. Aí o que a pessoa pensa? A Umbanda não fez nada por mim, a Umbanda não me ajudou, que ridículo que é a Umbanda, que absurdo, nossa, como eu pude ir lá, eu estava desesperado, ai, nossa, que absurdo, nunca mais eu piso lá no terreiro. Ela só esquece de fazer uma análise simples, fácil, de qual é que uma espiritualidade a direcionou para aquele local naquele momento. Tanto ela, quanto aquele amigo. Não existem coincidências, meus irmãos, não existem. Isso, a coincidência é a forma como nós buscamos entender a nossa própria ignorância na espiritualidade, isso não rola. Então, meu irmão, assuma, assuma o protagonismo da sua vida, faça por onde, não pense que nenhuma entidade tem que resolver os seus problemas. Vai sim amparar, vai sim ajudar, mas se você não fizer, a tua vida não vai andar, não vai sair do zero. põe isso em prática, para ontem, para ontem. Todos nós, sem exceção, não adianta você aqui achar que você está me assistindo e que, ah, mas o Renato tinha ali, pelo amor de Deus, nunca teve problema na vida dele. Ah, está fácil. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Do quanto eu insisti numa coisa, do quanto eu apanhei por ter insistido, até que eu compreendi que o caminho era outro. demorou, demorou e demorou. E quando eu questionei a espiritualidade, a resposta foi que eu precisava passar por aquilo para nascer para a espiritualidade da forma como eles precisavam de mim para trabalhar. Tudo bem. Estou aqui. Firme, forte, mais preparado, mais tarimbado na vida. Hoje agradeço. Na época foi difícil. Claro, sou ser humano. Passível de falhas. Então, para você, meu irmão, minha irmã, não desista. Mas não ache que a Umbanda tem que resolver os seus problemas. Não ache. Porque não é. A pergunta não é o que a Umbanda pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pela Umbanda. Carrega isso com você. Ajuda a religião. É difícil para a gente. Tem aquela história do incêndio na floresta, todos os animais fugindo, e só um passarinho pequenininho indo até o rio, enchendo o biquinho de água e jogando na fogueira. E nesse leão falou, pô, mas você é burro? Você está fazendo isso aí e não vai resolver nada do incêndio. E aí o passarinho fala, olha, pode não resolver o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Então cada vez que eu venho aqui na frente da câmera para gravar, para levar conteúdo de Umbanda, isso sou eu fazendo a minha parte, me expondo, sujeito a críticas, a elogios. Os elogios não me vaidecem, as críticas fazem o repensar e me levam a querer acreditar em outras coisas. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. façam a sua parte. Minha gratidão, meu Hashem, meu Saravá, um grande, um grande, um grande, um grande abraço.